De novo, né? Hoje é a penúltima atividade aqui do Palco Galileu, né? E lembrando mais uma vez que a gente tem dois concursos abertos, né? O concurso Robolivre, todas as instruções estão na área de concurso da Campus Party e o concurso cultural também do site www.robolivre.org Quem quiser participar, seja com uma simples ideia de robô no concurso cultural ou trazendo um robô para competir aqui com outros robôs que virão Esse robô não precisa de fazer nada em específico, ele só tem que ser um robô E pode trazer também Bom, a gente vai falar agora sobre veículos aéreos não tripulados E para falar sobre isso, quem está aqui é Paulo Urbano E é muito bom, uma satisfação muito grande estar com ele aqui Em 2005, né? Eu fui para o César fazer coisas boas que Paulo me levou para lá, sabe? E desde 2005 a gente faz coisas legais, né? E num lugar lá que chama Oficina do Coringa E a gente vai falar sobre isso aí e outras coisas Valeu Obrigado Boa noite, pessoal Primeiro agradecer, Henrique, ao convite de estar aqui Para falar um pouco dos projetos malucos que a gente faz no César E no grupo de sistemas embarcados Então hoje a gente vai falar um pouco sobre veículos aéreos não tripulados De maneira geral O que é que são esses dispositivos, o que é que eles fazem E o que é que o César e a gente tem a ver com isso, né? Muito rapidamente sobre a minha pessoa Eu estudei aqui em Recife Fui para a Alemanha fazer um mestrado Trabalhei um tempo dando aula E aprendendo um idioma que permite aqueles absurdos ali Fiz algumas outras coisas Voltei para Recife depois E hoje sou gerente de projetos coordenador técnico do César Sul Que é a filial do César Que atende a região sul do Brasil Mas ainda estou envolvido em alguns projetos aqui em Recife Entre eles Fazer essa geringonça aí Funcionar e voar Voar, na verdade, é a parte fácil Ela não cair, não se destruir Que é o grande desafio nosso de todos os dias O projeto do Vant, no César Ele começou em 2005 Exatamente no momento em que Henrique estava entrando na organização Eu também E ele começou por uma iniciativa E uma demanda de uma série de desenvolvimentos aqui No local, em Recife, no entorno E também pela confluência dos fatores Dentro do César A gente tem uma equipe que queria fazer esse tipo de coisa Ter um superintendente que trabalha com isso também E queria desenvolver esse grupo E ter a oportunidade de fixar pessoas Que tinham interesse em trabalhar com os temas embarcados E não tinham uma grande oportunidade aqui em Recife Pelo menos, não especificamente no César Então, naquela época, a gente desenvolvia coisas das mais variadas Eu vou falar de algumas delas aqui bem rapidamente Para se ter um contexto de onde esse tipo de projeto Esse esforço surgiu A gente tinha naquele momento três áreas de interesse mais concretos Sistemas confiáveis O que a gente chamava de inteligência ambiental Que hoje são os smart environments Smart grids, smart homes, smart kitchens E por aí vai E controles eletromecânicos de maneira geral Então a gente fez projetos como Gators de comunicação Que conectavam dispositivos sem fio Naquele momento PDAs Com um determinado elemento Um gator interno E a gente desenvolveu esse De modo que pudesse ser conectado A rede sem fio de uma maneira muito rápida A gente teve todo um conjunto de desafios aqui Fazer isso funcionar Numa qualidade de memória muito pequena Houve uma palestra hoje aqui Sobre microcontroladores Além do Arduino Então esse é o tipo de realidade Que a gente enfrentava com frequência Fazer um sistema Wi-Fi funcionar Fazer múltiplas versões daquele mesmo sistema funcionar Fazer monitoramento remoto Usando placas de comunicação Extremamente limitadas Capturando imagens Transmitindo Recebendo imagens de câmeras de segurança Detectando invasões De domicílio E coisas desse tipo Esse foi um dos primeiros projetos Na verdade foi o projeto No qual o Henrique Começou a trabalhar no CESA Que é o projeto do ATA Ele foi um projeto Uma cooperação com a Trolla Veículos Especiais Que hoje nem existe mais Hoje é uma parte da Ford É uma divisão de veículos especiais E a gente desenvolveu naquele momento Uma arquitetura De comunicação E captura de dados De diagnóstico do carro Então basicamente A gente fez uma caixinha Que conseguia se comunicar com o motor do carro Mandar uma série de perguntas para lá Ter respostas sobre como o motor estava funcionando E daí Enviar aquilo de volta Para um servidor Para se fazer diagnóstico Então isso funcionava Como sistema embarcado Com uma interface GSM Wi-Fi Bluetooth E qualquer coisa que você imaginasse E aquele foi o primeiro projeto Que a gente fez Esse aqui é o mais recente Que é um projeto de Smart Kitchen O ambiente inteligente Que está sendo desenvolvido E lançado agora em agosto Pela Brastemp Que agora é uma marca internacional A Whirlpool E é basicamente Essa geladeira no meio Que tem um tablet Sete polegadas Na porta E com eles pode fazer uma série de coisas Como conexão A internet Mandar mensagens Ter lista de compras E uma série de outras coisas Então de maneira geral Dentro do CERV A gente sempre desenvolveu Esse tipo de sistema Sempre prezou E teve o cuidado De tentar fazer coisas interessantes Que fossem inovadoras Que fossem um diferencial competitivo Para nós E para os parceiros Com quem a gente trabalha Então nesse contexto Do desenvolvimento Desse tipo de dispositivo Desse tipo de sistema Da tentativa de trazer Inovação real Negócios inovadores Usando tecnologia Da informação E comunicação No contexto De sistemas eletrônicos Embarcados Surgiu em 2005 No início de 2005 A proposta de se fazer Junto com a CHESF Que é o sponsor Desse projeto Para o qual A gente está a desenvolver Essa solução Já faz bastante tempo A ideia de se desenvolver Os veículos Usantes De modo que eles Pudessem inspecionar Linhas de transmissão De energia elétrica Então o problema Basicamente É que a CHESF Ela produz Faz a Transmissão De energia elétrica Em uma quantidade Absurdamente grande De cabos De alta tensão E é preciso fazer Uma inspeção Bastante detalhada Nesse sistema Não só os cabos em si Mas as estruturas Metálicas E de concreto Que dão suporte A essa infraestrutura Com uma frequência Razoável E para fazer A cobertura De visualização E de inspeção Desse tipo de Sistema Se usa basicamente Um helicóptero Normal Um helicóptero De verdade Mas isso é muito custoso Isso é arriscado Isso não está Sempre disponível Você não faz Mais vezes Porque ele custa muito Na história Da FES Pelo menos Duas vezes Helicópteros Já Foram perdidos E vidas humanas Foram perdidas Mais importante Que isso E isso Cria uma situação Onde a disponibilidade Do sistema Acaba sendo mais baixa Você não consegue garantir Que a rede Vai distribuir A sua energia Da maneira que ela deve Então os objetivos Eram esses aqui O problema Que a gente está Tentando resolver Já há bastante tempo É fazer Inspeções Multispectrais Ou seja Ver se a torre caiu Ver se existe Algum problema De pontos quentes Se o cabo está partido E poder fazer isso Com uma velocidade E uma frequência Bastante grande Quais são as ideias Controle de faixa De servidão Ou seja Saber se a vegetação Está chegando próximo Da linha de transmissão Ou das torres Saber se tem alguém Morando dentro Da linha de servidão A gente tem um caso Muito interessante De alguém Que fez a casa Junto de uma torre De alta tensão E ligou O terra Do sistema elétrico Da casa No terra Da torre De alta tensão E teve a capacidade De ligar Para a Chesso Reclamando Que estava tendo Choques Estava tendo Fuga de energia Então esse tipo De coisa acontece Pessoas morrem Enfim É uma situação Grave Aquela foto Lá no canto Superior direito É uma foto De inspeção De infravermelho Onde se percebe Que existe Uma área Mais avermelhada Onde tem Uma temperatura Superior Às outras Aquilo basicamente Informa que existe Uma O fio ali Está partido Está danificado Existe um efeito Joule Então você Está dispersando Mais calor Basicamente Aquilo ali indica Que é preciso Substituir Aquele componente Aquele fio Aquele isolador O mais rápido possível Antes que um problema Maior aconteça Outras coisas Como levantamento Topográfico Combate a furto De cabos Isso acontece Derrubar Torre de alta tensão Para se roubar Os cabos E vender Como sucato E controle De incêndios E queimadas Então se faz Basicamente isso As pessoas No espectro Visível Como é que A verificação Pode ser feita Se Isso aqui Basicamente É um conjunto De isoladores São peças De vidro Que isolam Esses componentes De alta tensão Se eles precisam Ser trocados Imagens De infravermelho De visão noturna Tentando capturar Casos de roubo Furto De cabos De alta tensão Imagens De ultravioleta Que é um efeito Interessante É No ponto de vista Que Essa câmera Que captura Nesse espectro De luz Ela consegue Perceber Um determinado Efeito De ionização No ar Ao redor do condutor Que é o chamado Efeito Corona Que produz Um certo Centelhamento Então existe Uma relação Uma correlação Positiva Entre esse efeito E a manutenção Que precisa ser Feita Nesse equipamento Eu tenho aqui Posso mostrar Rapidamente Um pequeno Vídeo Onde a gente Ilustra O funcionamento De algumas Dessas coisas Que eu acabei de falar Veja Esse vídeo Foi feito É uma demonstração Que foi feita Para a Chess Foi esse helicóptero Que foi usado Para fazer essa demonstração E basicamente A gente vai capturar Ou capturou Nesse vídeo Imagens Do espectro visível São câmeras Normais De torres De transmissão Então tem uma parte Aqui de setup Do ambiente Sou fotógrafo Da Chess E claro Porque eu queria mostrar Alguma coisa errada Aconteceu aqui O vídeo Ficou pela metade Muito bem Eu vou voltar para lá Muito bem Então temos Essas câmeras E equipamentos Que a gente está usando Dentro desse projeto Existe também A possibilidade De se usar Esse equipamento Para fazer Mapeamento laser Que é um levantamento Tridimensional De torres De vegetação Com cálculo De distância Entre vegetação E linhas O melhor Que isso consegue fazer Hoje em dia É passar Com o helicóptero Próximo Das linhas de transmissão E tentar Detectar A olho nu Se a vegetação Está próxima Ou está Perigosamente Próxima Das linhas Mas com esse tipo De levantamento Usando um sensor A laser É possível Se fazer isso Com precisão Muito grande Existe basicamente Um sensor Dentro da aeronave Que pode ser Esse helicóptero Ou qualquer um Existe um laser Que vai escaneando O terreno E se usa Uma estação GPS Assistida Ou seja Além dos sinais Dos satélites Que é o que normalmente Se usa Em um sensor Civil Se usa aquele equipamento Que tem uma posição Bem definida Para melhorar a precisão Do sinal Que está sendo recebido No helicóptero Na aeronave De modo a fazer Um mapeamento Extremamente preciso Do terreno Isso aqui é um snapshot De um software Que usa esse sensor Captura esses dados E consegue fazer A tradução disso Em um relevo Tridimensional Então tudo isso São aplicações São ações Que o O setor De manutenção Da Chess Ela tem o grande interesse De usar Ou seja O objetivo final Nosso É prover Uma série de ferramentas Para que esse pessoal Conseguiu fazer O trabalho Que eles fazem hoje De uma maneira Muito mais eficiente Então esse projeto Como eu falei antes Começou em 2005 A gente teve um projeto O projeto inicial Que foi o Chamado INSP O AV Ele foi uma cooperação Entre o Chess A Chess E o ITA O Instituto Tecnológico de Aeronáutica E o CESA Entre 2005 e 2006 O resultado final Desse projeto Foi esse protótipo Que vocês estão vendo Naquele momento O objetivo Era desenvolver Uma plataforma aérea Que pudesse Atender Algumas das Os requisitos Da inspeção Da Chess E o nosso A nossa participação Nesse projeto Foi basicamente Fazer um software De planejamento De voo Ou seja A gente partiu Do pressuposto Que esse avião Conseguiria resolver Boa parte dos problemas Que a gente tinha E nós precisaríamos E nós precisaríamos Apenas Planejar Como ele ia voar O problema É que esse avião Ele consegue Atender a determinados requisitos Ou determinados tipos De inspeção Por exemplo Que é chamada De inspeção Expressa Aquela que você Passa rapidamente E vê se alguma coisa Muito grave aconteceu Se uma torre Está tombada Se existe alguém Roubando fio Se existe uma queimada Mas se é preciso fazer Por exemplo Inspeções Nas quais Seja necessário Uma Um detalhamento Muito grande Por exemplo Saber se Um determinado anel Desse isolador Está partido É preciso ter uma qualidade Uma definição Dessa imagem Que muito dificilmente Consegue ser adquirida Usando uma aeronave De asa fixa Viajando A uma velocidade Muito grande Então para esse tipo De inspeção Que é chamada A inspeção detalhada Nossa proposta É usar Uma plataforma Aérea Como essa aqui É O frame De voo Desse equipamento Na verdade Pode ser comprado Por um custo Razovelmente baixo Algo como 5 mil dólares Mas o que realmente É muito Custoso Que custa muito caro Nesse equipamento Que foi adquirido Dentro do projeto É o chamado Piloto automático Ou seja É um equipamento Eletrônico Embarcado Que é capaz De fazer com que Esse helicóptero Se estabilize no voo E se estabilize De maneira tal Que imagens Muito detalhadas Conseguem ser capturadas Basicamente por Esse equipamento Que está aqui A gente tem uma câmera Essa é Uma câmera de espectro visível E tem uma série De motores De servo Motores Que conseguem Posicioná-lo Então O preço Do piloto automático Foi aproximadamente 10 vezes maior Do que o preço Do frame A gente pagou 5 mil Pelo frame 50 mil Pelo controle De voo Isso nos levou A imaginar Que mais importante Do que desenvolver Plataformas aéreas Que foi o caso Desse projeto Em 2005 Era importante Desenvolver A solução eletrônica E é importante Desenvolver A solução eletrônica Por uma série De razões Que eu vou entrar Daqui a pouco Então Nosso projeto Hoje Que está sendo Estendido Até meados De 2013 Mais ou menos Essa é a expectativa De conclusão Tem como objetivo Basicamente Esses itens aqui Ou seja Seria interessante Ter um desenvolvimento De uma aeronave Que tivesse um alcance De centenas de quilômetros Ou seja Em uma mesma missão Ir até 350 quilômetros E voltar Dentro da mesma missão Ou seja 350 quilômetros De autonomia total Altitude De até mil metros Velocidade cruzeiro De 40 nós E que sempre Estivesse a uma distância De segurança Aproximada Da linha de transmissão De 50 metros Então Pela característica Desse projeto Que é um projeto De cooperação científica Entre o ITA Que desenvolve Basicamente Plataformas De aeronaves De asa fixa E o CESA Que se dispôs A fazer o desenvolvimento Desse sistema eletrônico Nós temos Dois objetivos Distintos Para a nave de asa fixa Que está sendo desenvolvido Pelo ITA E pela rotativa Que é essa nossa aqui Fazer sobrevoo E inspeção Da linha de transmissão Mais alguns equipamentos Aqui que estão sendo usados E na verdade O que a gente Está desenvolvendo De uma forma mais Forte agora E eu vou pedir A palavra Do Henrique Daqui a pouco É o sistema De guiamento E controle Então para explicar Rapidamente O que Isso significa Eu vou falar Sobre a estabilidade Do voo Naquele sentido Ali São os termos Em inglês De rotação De giro E de mergulho Então basicamente Um sistema de controle De voo Permite que Ao longo Da missão De voo Desse equipamento A gente controle De maneira muito precisa Esses Três graus De liberdade Então um sistema Como esse Ele tem seis graus De liberdade Basicamente porque Você pode estar Rotacionando Em cada um desses eixos E ele pode estar Se movendo Nos três eixos Da dimensão Então por isso A gente caracteriza Ele como um sistema Com seis graus De liberdade E vocês devem imaginar Que fazer isso Não é nada simples Fazer um avião Voar já um pouco Mais simples Porque ele está Mais ou menos ali Estabilizado Voando reto Um helicópter É o sistema De controle mais complexo Nesse sentido Então a gente está Usando uma série De equipamentos eletrônicos Sensores GPS Acelerômetros Giroscópios E pretende Ao final desse ano De desenvolvimento Conseguir Esse resultado Existe uma série De plataformas aéreas Como essa aqui Que podem ser adquiridas Mas existe também Uma necessidade Muito grande Do desenvolvimento Eletrônico Da capacidade Real De a gente Fazer esse sistema Isso acontece Basicamente Porque Existem desafios A serem enfrentados Essa é a proposta Esse é o material Que o Henrique desenvolveu Que é a proposta Que a gente vai desenvolver Daqui até Meados do ano que vem Que é o desenvolvimento Daquela caixinha ali Que é o sistema de controle Que tenha Como objetivo O guiamento e controle Do helicóptero Usar a solução De mercado Suportar Um sistema de comunicação Da distância Ter sensores De precisão Apontamento Imaginamento E adequação A sistemas Da chefe Especificamente Por que que eu digo Que isso é Extremamente importante Essa é uma notícia Que eu peguei aqui No dia 28 de junho Desse ano Isso é uma notícia Que fala que Um time De estudantes De uma universidade De Texas Conseguiu Entre aspas Sequestrar Um UAV Um VANT Imaginem que O sistema Que é chamado De Homeland Security Nos Estados Unidos Que é O pessoal que Corre atrás Dos terroristas Ele disse que Estava querendo Desafiar as universidades Em relação A segurança Dos sistemas De controle De um helicóptero Como esse Então basicamente Eles saíram Pelo país Fazendo essa proposta Ao centro de pesquisa Será que vocês conseguem Driblar a segurança Desse sistema de controle Então o que foi O que aconteceu Havia um helicóptero Como esse Que estava voando E estava Em um modo De estar estacionário A posição dele Estava travada No ponto de GPS Ele não subia Nem descia Nem se movimentava Então o que essa equipe Dessa universidade fez Foi criar Com uma antena Razoavelmente potente Um sinal Similar ao do GPS Só que era falso Então esse sinal De GPS Foi recebido Pelo sensor No nosso caso Esse aqui Imagina que eles Começaram a mandar Sinais espúrios Dizendo Você está Um pouco mais acima Do que você realmente está O sistema de controle Obviamente não conseguia Distinguir Um sinal de GPS Verdadeiro Desse falso Então Se ele recebeu O sinal De que estava Um pouco mais alto Ele começou a baixar Você está mais um pouco Ele baixou de novo E começou a baixar E ele só não caiu E caiu Se esparte for no chão Porque houve um momento De um controle de segurança Ou seja Alguém pegou o controle remoto Do helicóptero E começou a pilotar E tirou do automático Isso parece Uma brincadeira legal De se fazer A gente podia até ter feito Aqui no campus party Botar um quadricóptero Para voar E tentar sequestrar ele Via GPS Só que Teheran já fez isso Eles derrubaram Ou na verdade Capturaram Um drone americano Que é esse que aparece na foto Isso é uma foto Oficial Do governo De Armadinejado Se vangloriando De ter capturado Uma aeronave Espiã americana E segundo Um engenheiro Iraniano Que pode estar Falando bobagem Mas é possível Que ele esteja falando Na verdade também O que eles fizeram Para capturar Esse avião Foi exatamente isso O que é chamado GPS spoofing Ou seja Eles ficaram no meio Da história Mandaram sinais falsos O helicóptero A aeronave Achava que está indo Para a base E na verdade Pousou Dentro Da Da área Do 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 Irã Então Se começa a imaginar Uma série de problemas Muito Crônicos E Ao usar uma solução Pronta Como a gente está usando Nesse helicóptero Esse tipo de problema Não consegue ser solucionado O que a gente tem aqui É uma caixa preta Que custou muito dinheiro E que a gente não sabe E nem tem possibilidade De mexer A gente precisa saber Fazer essa caixa De modo que A coisa funcione E aí eu vou passar Vou passar a batata quente Agora para o mineiro Para ele falar um pouco Sobre como é Que a gente está desenvolvendo Esse tipo de coisa E qual é a abordagem Para isso Valeu Paulo Não sei se sobrou muita coisa Para eu falar não Mas Eu vou Continuar aqui Nessa linha de raciocínio Que realmente A gente tem que dominar A tecnologia Para que a gente possa Construir Melhorar E adequar As coisas Para a nossa necessidade Aí eu ia pedir Para você voltar Aquele slide Que a gente mostra Os subsistemas E eu vou mostrar Por que Que a gente está Realmente investindo Naquela primeira caixinha Que é o sistema De guiamento e controle Isso aqui eu tentei explodir Mais ou menos Os sistemas que existem aqui Vamos tentar ver sobre eles Primeiro o frame A gente fala frame Às vezes as pessoas Não entram O frame é o helicóptero É o físico O que eu junto Então Um outro subsistema O sistema de comunicação Nesse caso aqui A gente tem um AP É um AP especial Que tem um alcance Um pouco maior Que esses APs domésticos Mas não deixa de ser Um access point Como esse que a gente usa Ali para colocar A rede do Robolivre No wireless É um Access point wireless Wi-Fi Normal Nesse caso O sistema de comunicação Ele pode ser Trabalhado de diversas formas Tem aqueles rádios De 2.4 gigas Que a gente usa Nos aeromodelos E tudo E Bom Existem várias soluções De mercado Inclusive a gente pode Estar desenvolvendo Existem vários fabricantes Para isso Mas é um outro subsistema Que pode ser trabalhado Ali eu falo sobre sensores Aqui o que a gente tem De sensores A gente tem Uma tonelada De giroscópios E acelerômetros Na verdade Todos eles Para identificar Esses 6 graus De liberdade A gente consegue A gente tem sensores Que detectam As acelerações Em 3 eixos E o giro Que ele está dando Também Nos 3 eixos Justamente Esses 6 graus De liberdade Que a gente Depois vai tratar Nas malhas de controle Com relação A sensores A gente pode estar Agregando O próprio GPS Nesse caso É um sensor E é um sensor Que usa um protocolo Aberto Que é o grande problema Que aconteceu ali Que o pessoal Conseguiu enganar Ele mandando Um sinal Parecido com esse protocolo Como que a gente Pode resolver isso? Por exemplo Colocando vários sensores Eu posso trabalhar Não só Eu não posso confiar A altura Por exemplo Que esse helicóptero está Só pela informação Que vem do GPS Eu posso colocar Um altímetro Um barômetro Que mede a altura A partir da pressão Eu posso colocar Um sistema de visão Que reconhece Através de imagem Eu posso utilizar Sensores de ultrassom Que conseguem medir Essa distância Várias outras coisas Eu posso fazer Mas Para fazer isso Para fazer isso tudo Colocar outros sensores Eu preciso de dominar A tecnologia Uma outra caixinha Que eu tenho aqui É um sistema De apontamento E imaginamento Que aqui no caso Eu estou com uma câmera Do aspecto visível Num sistema De pan e tilt Eu tenho dois graus De liberdade Ali na frente E uma câmera Normal A gente também Tem uma câmera Infravermelho Que também permite A gente fazer Essa expressão É só substituir Uma pela outra Ali Mas existem O Paulo até passou As fotos De umas bolonas Bem grandonas Tem aquela Tá vendo Aquela bolona Ali Ali a gente tem Câmeras Nos três aspectos E com várias lentes Diferentes E fazendo a mesma coisa Então O sistema De imaginamento Também Pode ser trabalhado Vou pedir para voltar De novo Bom Então A última caixinha Que eu não falei É com relação A ground station Por mais que esse cara Seja autônomo Ou seja Ele não precisa Da intervenção humana Para funcionar A gente pode Programar Os pontos Onde ele deve ir Onde ele deve voltar E ele pode Com premissão Mas Para tarefas de inspeção E para outras tarefas Também Às vezes é importante Eu ter um controle De tempo real Ou seja Eu poder Coordenar As tarefas Que ele está fazendo Eu vou dar Um zoom Melhor Em determinado Uma imagem Que eu quero ter Um detalhe maior Eu vou mudar O trajeto Que esse cara Está fazendo Então Para isso Eu preciso De uma ground station Que é uma Estação em terra Um computador Que vai ficar em terra Recebendo essas imagens Em tempo real E eu vou poder Estar atuando Também Nessa ground station Para alterar A missão Alterar O comportamento dele Passar para ele Algumas atitudes Que eu queira que ele tome Bom Todas essas caixinhas São subsistemas Que a gente poderia trabalhar Que cabia Dentro do nosso projeto E que a gente deve desenvolver Mas Nesse projeto específico Que o Paulo colocou A gente precisava De selecionar Aquilo que A gente ia focar E a gente foi focar Por que nessa primeira caixinha Do sistema de guiamento e controle Porque aí está A grande inovação Do helicóptero Eu Dominando o sistema De guiamento e controle O que é o sistema De guiamento e controle É aquele cara Que recebe Todas as informações Dos sensores Ele consegue Moer aquilo ali E entender Aquela informação E transformar Aquilo ali Em atuação Vai mandar Para os servos As respostas Que aquele servo Deve ter De acordo Com o que o sensor Está fazendo Para que? Para deixar Esse cara estável Ou Para fazer Ele se movimentar Para algum ponto Então Esse Aí Assim você me dá susto Bom Então Essa brincadeirinha Que a gente faz A gente fica Brincando com Essas equações Para pegar Os sinais Dos sensores Filtrar Na verdade Isso só parece Complicado Quando coloca Nesse quadro Na hora que a gente Começa A desenvolver Fica fácil Pegou Um Arduino E sai fazendo As coisas É interessante Por que também A gente escolheu Trabalhar com o sistema De guiamento e controle Pela expertise Que a gente já tem lá Daniel Thiago Está ali no final Vai dar uma palestra Amanhã para a gente E Também chegou em 2005 Lá no César E é outro cara Que trabalha com a gente E tem Traz Essa expertise Para a equipe De sistemas embarcados De trabalhar com Microcontroladores De todos os potes E com certeza Esse também é um ponto Para que a gente Opte por trabalhar Nesse cara E Claro que os outros caras A gente vai trabalhar também Mas Ali eu Quiso especificar Por que a gente Está querendo desenvolver Mesmo O sistema de guiamento E controle E Voltar para a Paula Só para explicar Esse negócio aqui Não é para assustar ninguém Mas é É o trabalho Que está sendo desenvolvido Também Dentro desse projeto Isso aqui É parte De um trabalho De mestrado De Zé Claudio Viana Que está trabalhando Em Curitiba Isso aqui É basicamente É modelagem Matemática De um quadricóptero Que é O AV Que tem Essa característica Cinética E dinâmica Mais simples Então a gente está Começando por ele Para depois chegar Nesse cara aqui E poder fazer o controle Então Como o Henrique Colocou Existe uma certa Formalismo Matemática Mas não é nada Que assuste Nem impeça nada Então por exemplo Isso aqui é interessante De perceber Sem conseguir Decifrar aqui A história É basicamente Um quadricóptero Que tem uns quatro motores E existe uma relação Entre a velocidade De cada um deles A velocidade de giro De modo que eles vão Para um lado Para o outro Para frente Para trás Para cima Para baixo Então é basicamente Isso que está escrito Aqui de uma maneira Mais matemática Enfim E aí a gente faz Um determinado controle De estabilização Que tem a ver Com regras de P&D E aqui são alguns Alguns índices Que são usados Dentro do controle Enfim Mais coisas Para assustar vocês Mas a gente faz Engenharia Então não pode se furtar De falar disso aqui Beleza Bom gente É mais ou menos Isso que a gente Está fazendo lá A gente está trabalhando Com essas coisas legais Que o Paulo mostrou E vou abrir agora Para a gente Deixar o negócio Mais dinâmico Vamos participar Também Quem quer Contribuir com a gente Oi Queria saber Por conta Dessa enganação Que fizeram nele Do GPS Se os aviões comuns Também não podem ter Esse problema E Até onde Uma parte mecânica Poderia salvar ele Tipo Um Botão de pânico Para salvar Esse bicho Qual é Possibilidade Desse tipo O problema Do botão de pânico No AV É que não tem Ninguém para apertar O botão de pânico Ele está lá em cima Enfim Uma Possível solução Para isso aí É você começar A usar Ou confiar Mais No que são Chamados Sensores inerciais Então se o seu Sensor de GPS Começa a lhe dizer Frequentemente Que você está No lugar errado Mas você não tem Nenhuma leitura Do seu acelerômetro Ou do giroscópio Que você realmente Se mexeu Você pode começar A ignorar aquilo Não estou dizendo Que isso é fácil Mas é algo Que é uma Possibilidade De desenvolvimento Mas isso De ser usado Em aviões Comerciais Civis É uma realidade Hoje em dia Se tenta fazer O que se chama De free flying Sistema de Controle de voo Hoje Na verdade As rotas Que os aviões Comerciais Seguem São extremamente Padronizadas São pré-estabelecidas É como se tivesse Uma avenida No ar O avião Não voa Por qualquer lugar Para chegar De um lugar Para o outro Ele vai Em uma coisa Muito certa Para chegar Em uma certa Área Onde existe Um centro De controle E assim por diante E seria Muito mais eficiente Se você pudesse Voar realmente Em qualquer lugar Se desviar E ir em uma linha Mais reta Mas isso exigiria Que você Usasse sensores Como o GPS Para saber A sua posição Isso já é um problema Hoje Se você Mesmo com GPS Automotivos Dentro do carro Já existem Jammers Sistemas que Travam o GPS Ou que dão Coordenadas erradas Simplesmente porque É possível Alguém pode fazer isso Esse sistema Da Universidade De Texas Custou menos De mil dólares Então é uma coisa Assustadora Se você passa A usar Um sistema De controle Num avião Que tem 200 pessoas Dentro E alguém Coloca Um sistema Como esse Por qualquer Razão que seja É um risco Muito grande Com certeza Uma alternativa Bem besta Assim Mas Que para o caso Da Chester Funcionaria Porque as torres São fixas E vocês sabem As posições E a torre Não vai sair Do lugar Por que não Taguear Cada torre E Por alguma tecnologia De radiofrequência Saber Que Ele está perto De tal torre Por algum Sinal Ou alguma coisa Assim Já foi pensado Alguma coisa Do tempo Isso é Completamente viável Dá para ser Feito sim A gente até Está trabalhando Com alguma coisa Assim Na verdade Não a gente Mas o pessoal Lá do ITA Esse projeto Ele tem Um braço Sendo desenvolvido Aqui Do helicóptero E tem um avião Um veículo de aza fixa Sendo desenvolvido Lá no ITA E um problema Que eles tiveram O avião Ele tem Uma autonomia maior Ele faz a inspeção De até 350 km De distância E estava com problema De transmissão De rádio Então Uma das soluções Era colocar Pontos De retransmissão Nas torres Uma outra forma Que foi trabalhada Ela também Eram balões Cativos Então Naquelas áreas Onde estava Sendo feita A inspeção Colocam-se Vários balões Esses balões São cativos Eles são comparados E esses balões No caso Foi utilizado Para transmissão De sinal de rádio Mas Também pode ser utilizado No sentido De localização Outro ponto Que eu acho Muito Viável Também É a gente Trabalhar com Outros sensores A gente não precisa De depender do GPS Para dar A informação Para a gente De altitude O Paulo falou Muito bem Dos sensores Inerciais A gente pode Trabalhar com Visão Computacional A gente pode A gente tem Várias outras Formas Para fazer isso Boa noite Amigo Minha dúvida É a respeito Do software Que controla Esse helicóptero É algo que Quando você adquire O helicóptero Já vem o software E você Customiza ele Ou ele não Vem nada E existe uma Plataforma Como funciona O software De controle Até para vocês Trabalharem em cima dele Ler os sensores Eu queria entender Um pouco Como funciona Isso aí Isso vai Muito da Solução Que você está Adotando No caso Desse cara Desse cara Aqui Ele tem Uma solução Chama Ground Station Mesmo O software É um software Que roda no Linux Ele tem um protocolo De comunicação Já definido Que faz ele Você pode Estar recebendo Informações De broadcast Em tempo real Ou seja Esse cara Ele fica Mandando broadcast De todas As informações Necessárias Para o funcionamento Dele Tensão Nível de tensão Dos servos Nível de tensão Dos microcontroladores Temperatura São quase 30 informações Ele fica fazendo Esse broadcast E a gente tem um sistema Que fica recebendo Essas informações E quando a gente Envia Essas informações Ele também tem Um protocolo No qual a gente Pode enviar Então Eu posso desenvolver Uma aplicação Que fale Esse protocolo Desde que ele Seja aberto Então Para as funções Básicas Desse cara O protocolo Ele é descrito Ou seja A gente pode sim Desenvolver Mas eles entregam Com uma solução Que você pode usar Ela pronta Mas pode também Ser desenvolvido Em cima Olá Boa noite É Mais uma curiosidade Primeiro Qual o custo médio Mais ou menos Com todos esses Sensores Tudo Desse Helicóptero E a outra Se eu for fazer em casa Tem algum padrão Tudo Se eu for fazer Não estou robusto Mas se eu for fazer Algum em casa Tudo Tem algum padrão De altura Algum tipo assim Esse cara aqui Custou para a gente Aproximadamente 150 mil reais Mas como eu disse 95% do custo Era o Piloto automático Então se você quiser Fazer um mesmo Em casa Primeiro você tem que Comprar um Menor do que esse Que o mais abasado Um pouquinho Existem hoje Na internet Por aí Várias soluções Open source Para controle De helicópteros De controle remoto Então é Muito simples Você encontrar Mas eles tem Soluções Que são basicamente Sistemas de controle Como esse Que estão aqui Onde essas variáveis Esses elementos De controle Estão Otimizados Para um determinado Modelo De helicóptero Ou seja Se você usar Esses valores Num helicóptero Diferente Provavelmente Ele vai virar De cabeça para baixo E cair E mais do que isso Se você quiser Fazer alguma aplicação Que seja mais do que Só brincar um pouco Com ele Ou seja Colocá-lo Num Uma situação De vento Mais forte Ter alguma Interferência Eletromagnética Ou elétrica Forte Como é o caso Da aplicação Na Chess O seu sistema Eletrônico Pode ter alguma falha E tudo Tudo ir Por água baixa Então é muito Possível fazer Aplicações De hobby Com o avesso Com quadricópteros São até mais simples De controle Helicópteros Também Aviões Tem uma série De coisas Que você pode fazer Sem muito susto Qual é a diferença Então entre essa solução E o nosso projeto Do projeto Robista Da coisa mais simples É a garantia Que a gente tem que dar Que isso não vai falhar Então se esse equipamento Falhar Ele pode Existe uma probabilidade De dar Um problema Na linha de transmissão De 750 Kilowatt Da Chess Pernambuco Fica sem energia Vê que legal Não pode brincar Com esse tipo de coisa Então é por isso Que tem que ter Um nível de desenvolvimento De segurança Mais Refinado Mas do ponto de vista De estudo De controle De voo Controle de helicópteros Controle de quadricópteros É uma coisa Que consegue se fazer Inclusive por um custo Razoavelmente baixo E é uma coisa Muito interessante Se fazer Com certeza A minha dúvida É em relação A segurança Como você já falou Existe algum controle Sei lá Do governo Em relação A essas rotas Se eu vou colocar Esse equipamento Para monitorar as linhas Eu tenho que seguir Alguma regra Sei lá Vai que tem um cara Que tem a casa Lá embaixo da torre Um helicóptero Cai na casa do cara E como é que fica Isso aí A responsabilidade No caso A responsabilidade Disso hoje É a mesma De um sistema De controle remoto Ou seja De um aeromodelo Por ser um aeromodelo A gente não pode Voar esse equipamento Em zonas urbanas Habitadas Por razões óbvias Não existe regulamentação Nenhuma Do ponto de vista Da infra-aero Enfim De qualquer órgão Desse sentido Em relação Ao voo de uma vez No Brasil Na verdade A menos que eu tenha Enganado Em nenhum lugar do mundo Aconteceu Há algum tempo atrás Talvez há alguns anos atrás Um voo De um Vant De longa Duração Acho que ele foi Da Austrália Para os Estados Unidos Ou o que é que seja Mas basicamente Fez-se uma operação De guerra É basicamente Sai do meio Não tem que ter ninguém Por aí E aí se fez o voo Então isso é alguma coisa Que precisa ser muito Explorada E entendida ainda No caso Da aplicação Desse sistema Especificamente A gente tem a vantagem Das linhas de transmissão Da CHESSO Estarem via de regra A grande maioria Em lugares ermos Não habitados Então a gente consegue voar Sem pedir licença Para ninguém Talvez a gente Devesse pedir licença A gente não sabe Mas a gente voa Enfim Mas essa é a nossa realidade Hoje Mas não há nenhuma Regulamentação Até o momento E respondendo diretamente A sua pergunta A responsabilidade Se acontecer algum problema E alguém se machucar É de quem está operando Basicamente é isso Mais perguntas Dúvidas Comentários Pessoal Então Muito obrigado Pela oportunidade Obrigado Henrique Obrigado a organização Boa noite para vocês Obrigado A gente vai ter um intervalo Agora de 15 minutos E o pessoal Da oficina de robótica Na verdade Da oficina de guerra de robô Vai fazer uma palestra aqui Mostrando o que eles fizeram E um pouquinho mais Daqui a 15 minutos Eles já estão aqui